aqui na legítima super 10 é assim ó qualquer produto da loja ao preço único de 10 reais na legítima super 10 tem formas para cupcake por apenas 10 reais só 10 reais forminha de cupcake por apenas 10 reais e tem muito mais na legítima super 10 tem brinquedos na legítima super 10 tem chinelos na legítima super 10 tem jogo de copos na legítima super 10 você encontra toda a linha de plásticos e uma infinita variedade de opções para a sua casa na legítima super 10 tem esta linda jarra de vidro um litro e meio por apenas 10 reais é 10 reais só 10 reais então vem para legítima super 10 porque na legítima super 10 são mais de 50 mil itens ao preço único de 10 reais a legítima super super 10 em jovem ele fica bem no centro aqui na doutor jacolim número 125 porque aqui na legítima super 10 é qualquer produto da loja com preço único de 10 reais e aí e aí e aí e aí e aí e aí